Começando mais uma sessão em spoilers e também apresentar um pouquinho de um banner bem inusitado no servidor chinês que, sei lá né, não sei se vocês vão curtir quando isso chegar no servidor global Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nenji Sangseya Awakening Então vamos para as notícias dos spoilers para a atualização da próxima semana, tá? A atualização da próxima semana tá meio meca uma coisa muito boa para o fim de semana e isso já é um pouquinho de spoilers para quem saca de eventos bons para o fim de semana Então esse aqui é o banner, tá? Que nós temos aqui no servidor chinês e já vou mostrar para vocês como que funciona esse banner também Quer dizer, eu vou brincar que eu ainda não selecionei nada no banner, que é um banner inédito no servidor chinês Mas falando aí dos personagens que estarão no banner teremos aí uma novidade muito interessante que um novo personagem será acrescentado na pool que estará no banner também, porque é um banner duplo E esse personagem é o nosso Sukiô de Taça Ele é um dos cotados para ser um dos próximos CRs também junto com o Camus Divino, né? Tá chegando aí o Albáfrica também Então a qualquer momento o Sukiô, ele estará na lista dos lançamentos de CR do mês E isso é muito bom para a galera começar a coletar também algumas cópias do Sukiô Afinal de contas, ele é uma unidade muito cara de se utilizar Ele não mostra o seu potencial máximo com menos de 30 livros É um personagem que é 4, 5, 5, 5 mesmo Se você quer realmente brincar com ele Então é um dos S mais caros de investir Então, ele sendo acrescentado na pool Para quem ainda não tem ele full 5 É uma boa adesão aí para sua conta Na medida que vai dando tiro em qualquer banner Vai pegar algumas cópias dele oportunamente, tá certo? Então essa aí é a primeira novidade O Sukiô, embora ele vai entrar na pool Ele seja uma unidade bem antiga Ele ainda é um personagem bem perigoso Está no meta Inclusive com a build atualizada do Tapinha Com a Lone Lost Canvas também Então ele é uma unidade ainda bem relevante Só que mais focado lá na build Tapinha Que ele é E também ele é aquele personagem, né? Que está em campo Que a gente fica até com medo Que dependendo de uma skill 2 dele Dá para você ser derrotado Se o inimigo usar Então é um cara bem perigoso Porém eu não posso dizer o mesmo Para o seu parceiro de banner Que é o Asmita Divirge Esse ainda continuará exclusivo de banner E ainda está longe para receber o seu CR Inclusive já que o Asmita Foi lançado esse ano também Mas é um personagem até que Quando eu vejo os top players jogando com ele Ele parece ser até uma unidade Que incomoda um pouco Dá para brincar Mas ele é uma outra unidade também Que tem que jogar com bastante upskill, né? Um 555 de preferência aí Para ele ser bem interessante Ser interessante Não ser OP, né? Então nessa parte O Sukiô é melhor do que o Asmita Porém o Sukiô vai entrar na pool E perde um pouquinho de valor Para pegar ele Mas de qualquer forma Se você está quase coletando Um desses dois personagens Por fragmento Rola de você Caso tenha muitas gemas sobrando De dar alguns tirinhos aí Para coletar algum fragmento E acrescentar eles No seu COGSE E pelo menos Dar aquele Bonificação de templo Para sua conta também Tá certo? Então é isso Né? Sem referente ao banner O banner duplo aí Que de acordo com Os spoilers Vai ser para a próxima semana Saindo a parte agora Do banner Vamos para uma outra novidade Que já estava prevista Para chegar Na próxima atualização Ou na primeira Ou na segunda semana Mas deve chegar na primeira semana E é uma novidade Que eu estou Muito hypado Que vocês já sabem Do que eu estou falando Já que eu estou abrindo A terninha de CR Que é o nosso Gestalt Então o Gestalt Deve chegar aí Já na loja A partir de quarta-feira A gente atualizar a loja Para pegar as suas peças Também Como que vai vir Também O CR do Gestalt Deve vir os dois eventos De restituição De abertura de baú Aquele que a gente Abre três baús Gratuitamente Ó, gratuitamente Abre três baús E ganha uma restituiçãozinha Lá Do baú do Gestalt Quem for comprar Ou trocar na troca limitada Vai ter aquela restituição De três Seis Dez Não me recordo agora Quais são os valores Da restituição lá E também teremos O evento dele De login Que a gente ganha aí Cinco ou sete baús Do Gestalt Só por logar Então teremos esses dois Eventos de restituição Obviamente o segredo Do tipo Ami Não vai vir E quando vir também O Gestalt Não deve estar incluso Deve ficar lá O Doku E o Aldebarão Divino Por mais um segredo de Ami Caso o segredo de Ami Venha na outra semana E aí sim Em novembro Caso venha o segredo de Ami Novamente Deve ser retirado O Aldebarão Divino E acrescentar o Gestalt E o Doku No segredo de Ami Mas normalmente é isso Lançou o CR novo Dois Amis depois Ele será acrescentado Na rotação do segredo de Ami Tá certo? Então isso aí É uma outra novidade Que eu estou muito hypado Porque eu quero muito jogar Com o Gestalt Tá certo? A outra novidade Que a gente vai ter aqui também É referente A loja misteriosa De Pandora Aquele evento Do mercado Que acho que nem está aqui Se eu não me engano Mas que aparece aqui A nossa Pandorinha E quem é mais P2 E free to play Consegue pegar aí 30 diamantes Compartilhando também Outro evento Que vai chegar aí Pra gente É o Registro Do Santuário Que Aquele evento Que a gente coleta As estrelinhas Fazendo as missões Que pra quem é P2 Também consegue pegar Um livro aí Com custo-benefício Bem atrativo E como o último evento Spoilado Lembrando que pode aparecer A qualquer momento Algum outro evento Também que não foi Spoilado aqui Como o Inspecção Do Santuário Que as vezes aparece aí Pra gente O Gat de Flores Que a gente não sabe Se vai ser Mês sim Mês não Que já passamos A informação Em vídeo De spoilers Anteriores Seria o PVP Melee Como o último Foi PVE Melee Baixa expectativa Que possa vir Um outro PVE Melee Que é o Poseidon Ou Dimensão Também Mas pode aparecer Não dá pra saber Qual que é O próximo PVP Melee Porque a gente Não tem a informação Não temos a imagem Do PVP Melee Talvez Quarta-feira Os dataminer Devem divulgar Mas de qualquer forma A gente vai Fazer isso Com o PVP O vídeo No sabadão Pra vocês Se eu já tiver Alguma informação Na quarta-feira Antes que eu gravo O vídeo de atualização Eu passo pra vocês Se não No vídeo de sexta-feira Semana que vem Dos spoilers Já adianto pra vocês Também qualquer coisa Tá certo? Mas o PVP Melee Caso você tenha interesse Em Tentar identificar Eu já tenho um vídeo Aqui no canal De todos PVP Melee É uma retrospectiva Mostrando Os sete PVPs Melee Que nós temos Mas de aniversário Totalizando Oito Que nós temos Se você não conferiu Não decorou Dá uma olhada Nesse vídeo Que eu vou deixar Aí ele Nos cargos também Tá certo? E assim É somente aguardar Eu acho que pode parecer O 4x4 Não me lembro Tem que ficar vendo O histórico De PVP Melee Então é bem complicado Dar aquele chute Sem imagem Mas semana que vem A gente já vai saber Oficialmente Mas se vocês quiserem Conhecer E não saibam Quais são todos os oito PVP Melee Vou deixar nos cargos Mais ou vídeo E pra fechar Agora nós vamos Conferir esse banner Estranho Mas antes Não esqueça De deixar aquela moral Galera Com seu like A sua inscrição Se é possível Compartilhar Vocês estão ligados Isso ajuda E muito E na próxima terça-feira A gente confirma Junto com os resultados Da enquete das semanas Que eu fiz Se está batendo aí Essas informações Então Esse aqui é um banner Temático Eu não mexo nele aqui ainda Eu vou mexer com ele Agora Com vocês E assim Pra quem não entendeu Por que tem esses personagens Antigo Mas são os famosos Quinteto Que estreou Aquela mecânica De colocar estrela Prateada Depois do level 80 A gente gasta A cópia deles Para melhorar Os status Se você não viu Como que funciona Essa mecânica De mudar Depois de 6 estrelas Colocar mais 6 estrelas Prateada No personagem Eu vou deixar o vídeo Nos cards Mas é Nessa temática aqui É os 5 personagens E tipo assim Eu vou clicar aqui E está mostrando Pra eu pegar Algum desses personagens Só personagem OP Gente Então eu vou pegar Um Ick Vou escolher um Ick Escolhi Beleza E agora O que que eu faço Tá, tá o Ick selecionado Vou gastar aqui os tiros Será que o primeiro S Que aparecer Vai ser o Ick divino Veve um S É, não Vou ganhar fragmento de Ick Caramba Que banner horroroso Que banner horroroso Que banner ruim Cara Sério Sério Não sei Eu tô de cara Pra mim Esse é o pior Banner da história Eu não consigo me lembrar De um banner Pior Tá, né? Mas já teve o primeiro Banner O Iorix de Leão Que é o personagem Horrível desde sempre Pô, mas a gente Estava no início do game Hoje Pra maioria dos jogadores Já tem 500 cópias Desses aqui Inclusive Jogadores muito antigos Tipo eu Já tem aí Tipo Esses aí For 5, né? Eu vou querer Fragmento desses aí Pra quê? Tá Poderia correr atrás Pra pegar uma cópia Garantido Pra upar As estrelas Pra cheada Mas É fragmento, cara É um banner Muito ruim Então Se chegou no chinês Em algum momento Deve chegar no global E é isso É Apresentado o banner Pra vocês Registrar esse banner Horroroso aí Também E Agora É chutar Qual que é o próximo PVP Melee Que vocês gostariam Deixa aí nos comentários Obviamente Eu sempre quero O 4x4 Que pra mim É o melhor PVP Melee Amanhã vai ter Dupla rodada De vídeos também Tá Eu vou comentar Um pouquinho Sobre o Kamsapur E sobre a nossa Comandante Pantora Despertado Então fica ligado Nesse domingão Vai sair um vídeo De manhãzinha E o outro vídeo No finalzinho da tarde Aí também Tá certo? Então vou ficando por aqui E a gente se vê então No próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí